No capítulo 2, Paulo descreve os deveres do pastor. Nos versos 1 a 7, o apóstolo compara o ministério a quatro ocupações seculares. Número 1, mestre. Timóteo precisa ensinar o que aprendeu de Paulo. 2, soldado. Timóteo precisa lutar a batalha e não gastar suas energias com negócios deste mundo. 3, atleta. Timóteo precisa se esforçar para alcançar a coroa da vitória. E a quarta figura é do agricultor. Timóteo precisa trabalhar muito para ter uma grande colheita. Paulo também fala dos resultados de uma vida espiritual correta. Ele diz que se morremos por Cristo, viveremos com Cristo. Se suportamos sofrimentos por Cristo, reinaremos com Cristo. Mas se negamos a Cristo, ele também nos negará. Se somos infiéis, Cristo permanecerá fiel. Graças a Deus, porque a fidelidade de Cristo não depende da nossa fidelidade. Finalmente, Paulo apresenta alguns deveres do pastor. 1, lembrar ao povo as verdades da palavra de Deus. 2, alertar e aconselhar as pessoas sobre brigas e discussões, pois elas não levam a nada positivo. 3, precisa lutar, se esforçar para ser um obreiro aprovado por Deus. 4, precisa apresentar seu corpo a Deus de maneira pura e de maneira limpa. 5, o pastor precisa evitar o mal e praticar o bem. Ser um líder religioso, ser um pastor, ser um membro da igreja de Cristo, não é algo simples, não é algo fácil, é algo desafiador. Por isso, entregue a sua vida a Deus agora mesmo, para você poder fazer a vontade do Pai Celestial. Bençãos para você, sua família, seu trabalho no dia de hoje.